O Pão do Céu Amor maior não há em nenhum lugar Que o sacrifício deste altar Anjos cantando entre nós O Céu e a Terra são um só coração Nesta santa comunhão Jesus visitando a imperfeição O homem que encontra a redenção Tudo aqui Nesta santa comunhão O dom do Pai Está aqui entre nós Neste vinho e neste pó Amor maior não há em nenhum lugar É pra nós a salvação Anjos cantando entre nós O Céu e a Terra são um só coração Nesta santa comunhão Jesus visitando a imperfeição O homem que encontra a redenção Tudo aqui Nesta santa comunhão Nesta santa comunhão Jesus Jesus visitando a imperfeição O homem que encontra a redenção Tudo aqui Nesta santa comunhão O pão do céu O pão do céu Está aqui entre nós É o Cordeiro de Deus Amor maior não há em nenhum lugar Que o sacrifício deste altar Anjos cantando entre nós O Céu e o Pão do Pai O Céu e a Terra são um só coração Nesta santa comunhão Jesus Jesus visitando a imperfeição O homem que encontra a redenção Tudo aqui